Kevin, como que foi a negociação, deixar a Argentina, você, né, jovem, mas já vestindo a camisa da seleção argentina, chegar para um clube como o Red Bull Bragantino, o que isso representa? Ah, a verdade é que eu estou indo de Lanús, estou muito chico no clube, foi algo lindo e importante para mim, porque a verdade que fui me por bastantes anos, sei que vim para um clube importante, e nada, sei que há jogadores bons, e a verdade que os chicos me recebieron muito bem, e eu, a verdade, muito agradecido por isso. Perfeito, o Silvio Loredo, o Kevin está aqui, zagueirão, na hora que esse moço, né, com a raça argentina entrar nesse time do Braga, o torcedor vai, né, se apaixonar, vai virar ídolo aqui no Red Bull Bragantino, viu Silvio Loredo? É, até porque, bem-vindo, prazer em ouvi-lo, Kevin, o Bragantino fez essa parceria com a Red Bull em 2019, mas o Bragantino em si é um clube que já tem 94 anos, é um clube de muita tradição no interior do estado de São Paulo, e o que marcou, sempre marcou o Bragantino, é a garra, a vontade, a determinação, o torcedor gosta muito disso, então o perfil argentino cai como uma luva, o Edio fez muito sucesso aqui, porque é essa raça, essa pegada, essa vontade, então eu lhe desejo boa sorte, boa estadia, e que essa estadia seja longa, o contrato é 5 anos, e que você possa desfrutar, inclusive, de títulos, aqui com a camisa do Bragantino, e já te faço uma pergunta, você que é argentino, estamos na Libertadores, num grupo com o Nacional do Uruguai, o Vélez, onde o Bragantino empatou agora 2x2, e o Estudiantes de La Plata, dá para avançar, dá para passar pelo menos entre os dois para a próxima fase de Libertadores? Bom, antes que tudo, por o primeiro, muito obrigado, muito obrigado por essa palavra, e o segundo, sim, 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 a verdade que eu vejo um grupo complicado, como é a Libertadores, a maioria dos grupos são complicados, mas vejo o equipe que está muito bem, estamos juntos, está com a ideia intacta, e a verdade que o vejo bem, e o vejo tranquilo, que é o importante, a parte de jogar os partidos, que são difíceis todos, joga o equipe muito bem, e a verdade que sim, sinto que podemos passar tranquilamente, mas, óbvio, sei que são partidos difíceis, e tem que luchá-los como seja. Sim, deixa só até aproveitar, Kevin, em termos de situação para jogar, Libertadores é só a partir da próxima fase, ou você já foi inscrito também nessa primeira fase? Sim, não, não, fui inscrito já. Já está, perfeito. Acho que sim, na lunes, acho que estou, na lunes, amanhã, não sei se, se não me equivoco. Então, acho que no 26 de abril, na Plata, você deve estar presente em grupo. Ojalá, ojalá, ojalá que sim, já falei um pouco com todos, do corpo técnico e isso, e a verdade que, nada, estou treinando tranquilo, agarrando o ritmo um pouco de cá, que não é fácil, que é muito intenso, muito bom, e a verdade que, com os treinamentos que llevo poucas semanas, vou agarrando o ritmo de pouco, e nada, assim que nada, muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.